Ora bem, ora bem, malta, nós estamos numa má fase, precisamos voltar às vitórias e hoje o jogo não é próprio para isso, porque jogamos fora de casa e fora de casa é sempre muito complicado. As coisas não nos estão a correr bem, nem em casa nem fora. Ontem perdemos com o campeão nacional 2020, Zé Tigresa, perdemos num jogo em casa em que estávamos a ganhar um zero e temos uma expulsão no início e perdemos o jogo. E hoje jogamos fora, depois de uns 4 ou 5 jogos sem ganhar. Baixámos muito na classificação, nós estávamos a lutar pelo título e de repente estamos muito longe do título. Portanto, malta, independentemente do resultado, desejem-nos sorte, porque precisamos. Precisamos dessa sorte, precisamos de vocês. Ora bem, o jogo é contra João Rodrigues. O João não está a fazer das suas melhores prestações, ele começou mal, depois melhorou bastante, então ele agora está numa fase relativamente boa embora no último jogo pense que perdeu, mas joga em casa. Em termos de plantel, o nosso plantel é mais valioso que ele, portanto, numa diferença de 780 para 1000 milhões, portanto, penso que é 1000 milhões e tal, 1000 milhões e 60, talvez, o nosso plantel. Portanto, é uma diferença de 300 milhões em termos de média. Há de ser para aí uns 6 ou 7 pontos de média de diferença, a nossa equipa é um bocadinho superior. E nós optámos por jogar num 4-5-1 bastante defensivo, ok? É uma tática que tem resultado, uma tática que está a ser da nossa confiança e eu vou decidi-la utilizar hoje. Vamos ver se é boa a opção ou não. Vamos lá, maltinha, bora lá jogar. Um empate hoje. Não era mal de todo, mas a gente precisava de vitórias, a verdade é essa. Mas pode ser pedido demais, uma vitória fora de casa. Começa então o jogo, uma oportunidade perigosa para eles. Vamos lá ver se a bola entra aos 6 minutos e não entra. Portanto, estamos empatados com uma oportunidade para cada lado. Cartão amarelo agora para eles. Nós, neste evento de hoje, aproveitámos para contratar vários jogadores. Ei, Fonics, malta. Caraças. Lovumbo, malta. Um jogador que eu nunca ouvi falar. Goló. Grande resposta, malta. Respondemos num minuto a seguir. Henri. Muito bem. Não sei quem é este Henri, mas não é outro Henri Henri. Volk vai deixar o relevado. Portanto, há aqui um... Não, é um cartão amarelo. Enganei. Agora mais uma oportunidade. Goló. Aos 16. Kylian Mbappé faz o golo, malta. Porra, de repente tudo muda. De repente tudo muda e agora temos mais uma oportunidade. É que lhe amarrar isso. Bora lá. Bora lá. E falhou. Porra, malta. Estávamos a perder num minuto. Um minuto depois estamos a ganhar. Muito bem, malta. Como é que é possível? Dois gols de repente. Porra, isto há muito tempo que não acontecia. Vamos lá tentar manter. Não precisamos de marcar mais. Precisamos é de não sofrer. Ponta pé de canto para Augusto. Augusto toca na bola com a cabeça. Pode ser o golo do empate. E não entra. Não entra. Mantemos-nos a ganhar. Isto há um jogo super, super, super rinhido. Com estes últimos remates. Deve estar... Em número de remates deve estar muito semelhante. Não sei quem é que tem mais remates, mas deve estar muito, muito semelhante. Vamos então começar a segunda parte. Estamos a ganhar, que é o mais importante. Vamos lá tentar manter. Um abraço aqui ao João Rodrigo. Que está a fazer um ótimo jogo. Grande bola. Eu nem sei ler aqueles nomes. Augusto. Vai tentar fazer o golo do empate. Não conseguiu marcar. Augusto já tem falhado várias oportunidades. Não sei se foi ele que marcou o golo deles. Mas ele já tem falhado várias. Henri. Vai tentar o 3 a 1. Bora lá. Bora lá, caraças. Não sei quem é este Henri. Agora até estou curioso. Eu acho que é um médio direito que eu contratei. Tenho a sensação que sim. Várias oportunidades agora para eles. Eles estão mais fortes na segunda parte. Dá para perceber. Mais uma grande oportunidade para Sterling. Pode fazer o golo do empate. Augusto faz a assistência. Boa. Não entrou, malta. Mas claramente eles mais perto do golo. Na segunda parte. Substituição Maguire por Hakimi. Cartão amarelo para o Hakimi. Ganhamos. Porra que anda a vitória, malta. Que vitória, porra. Voltámos às vitórias. Isto não interessa para já. Vou pôr aqui na estatística de jogo. E vamos olhar para a estatística de jogo. Exatamente. A segunda parte a dar superioridade ao João Rodrigues. Portanto, 11 remates a 7. 58-42 de posse de bola. Ou 4-3-3 do João Rodrigues. A não ser eficaz. Nós fomos tremendamente eficaz. Eles tiveram mais cantos. Mais posse de bola. Mais remates. Nós tivemos mais faltas. Porque arriscámos na agressividade. Fomos agressivos com o jogo de árbitro vermelho. Arriscámos. E esse risco deu frutos. Não houve expulsões desta vez. Não houve lesões. Ontem já tivemos a nossa dose. Hoje não tínhamos muito a perder. Malta, antes de ir aqui aos resultados. Vou-vos só mostrar um bocadinho a minha equipa neste mercado de transferências. Vendemos e comprámos bastante. Portanto, daqui até aqui. Foi o dia de hoje. Nós vendemos... Vendemos aqui por 80... Hã? Não, isso foi uma compra. Vendemos um guarda-redes por 6 milhões. Vendemos um jogador por 114 milhões. Bastoni. Um defesa central por 114 milhões. Foi das vendas mais caras de sempre. Que eu já fiz. Portanto, é uma grande venda. É muito raro vender jogadores deste valor. Vendemos. Hakimi. Ah, isso foi uma compra, uma compra, uma compra, uma compra. De resto foi só compras. Portanto, basicamente, comprar, comprar foi o Henry. Que gastámos 82 milhões. Foi um jogador que mandámos vir do olheiro. Para além do Henry, contratámos também... Neymar, o avançado de classe mundial. Mas é suplente. Contratámos também, através do olheiro, este Philips, Brozovic e Hakimi. Só para revender. Portanto, na prática foi isso. O Neymar também já está à venda. Apesar de assim que foi comprado. Portanto, isto dá-nos liberdade para jogar em várias táticas. Comprámos dois médios. Um deles até jogou só para ativar o bónus de nacionalidade. Eu preferi. Vejam só esta opção. Eu preferi colocar o Philips, que é inglês. Em vez de colocar o Caicedo, que tem mais 13 pontos do que o Philips. Isto porquê? Porque com o Philips em campo, eu ativo o bónus de nacionalidade inglesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingleses no 11 inicial. E eu preferi ter o bónus de nacionalidade ativo do que jogar com o Caicedo. Em vez do Philips. Portanto, e mostra-se uma boa decisão, porque acabámos por ganhar. Se perdéssemos, se calhar não era tão boa decisão. O futebol é isto. São resultados. Portanto, temos neste momento vários médios. Dois deles à venda. Temos muitos defesas também. Um à venda. Aqui o de 87. Mas estamos com um leque bastante interessante de jogadores. O guarda-rede já precisávamos de outro para descansar este. Mas também temos a sorte de ter o descanso da taça. Portanto, vai ser agora no próximo jogo. Portanto, para o próximo jogo temos descanso. E vamos descansar alguns jogadores. Não é que a nossa equipa esteja cansada. Porque, na verdade, não está nada cansada. Portanto, esta pausa até podia vir mais à frente. Mas já que veio, pronto. Aproveitamos. Ora bem, vamos agora sim ver os resultados. Temos Carlos Gratival a ganhar. 2-1 ao Messi. CR7. Grande vitória do Carlos. Uma vitória de 13 remates a 6. O Metusallem empata a 2 com Medinas. Grande jogo. Medinas que não têm estado bem. Hoje conseguem um bom resultado. Zé Tigreza a ganhar ao Johnny Costa. Um resultado esclarecedor com 17 remates a 5. Temos João a perder contra nós. O Andrei empata a 2 com o Liljip. O Liljip que, no início da época, estava muito bem a lutar pelo título. Pinto Blue perde 3-1 contra o King. Um jogo interessante. Bastante equilibrado. Muito bem. Duarte Inácio empata com o Estrilho, malta. Estrilho a perder pontos. Mas atenção que é um ótimo resultado. Empata contra o campeão nacional em título. Duarte Inácio 1 igual. E joga muito bem. O Estrilho continua fortíssimo no seu jogo. Simões a dar 3-0 ao Cascão num jogo atípico. Um jogo em que o Simões até tem um bocadinho menos de remates e posse de bola. É um jogo equilibrado. É o tal empate técnico em termos estatísticos. Mas em termos de eficácia as coisas foram diferentes. Brand não tem nenhuma assistência. Portanto, é capaz de ter feito 2 golos de bola parada. Provavelmente 2 golos de livre. Portanto, grande resultado do Simões. Olhando então para a tabela de classificação. Estrilho mantém-se na liderança. Isolada. Mas agora reduz a vantagem de 11 pontos para 10 pontos. Zé Tigreza em 2º lugar. King em 3º com 35. Mutus Alain 35. Nós voltámos ao 5º lugar. Que é um lugar ainda pobrezinho para as nossas ambições. Mas voltámos às vitórias. Que é muito importante. Porque se a gente perde este jogo. Está neste momento em 10º lugar. 9º. Neste caso estaríamos em 9º. Por causa da diferença de golos. Mas isto está tudo muito, muito equilibrado cá para baixo. Estrilho está confortavelmente em 1º lugar. Vamos ver até quando isto dura. Cá para mim vai durar até ao fim da liga. Está muito bem o Estrilho. Muito bem. Muito bem mesmo. Maltinha, vamos dar um saltinho nas outras contas. Mas não sem antes mostrar-vos a eliminatória da manhã da taça. Portanto, a Copa está nas meias finais. Simões de fronta a Estrilho. Zé Tigreza de fronta a Carlos Grativol. E são grandes jogos. Portanto, só um pode ganhar a Copa. A taça. E só um vai ter entrada direta no 13º modo de carreira. É o prémio do vencedor das taças do modo de carreira. É estarem diretamente no modo de carreira seguinte. São convidados especiais para a edição seguinte do modo de carreira. Portanto, qualquer um destes ainda pode chegar. Simões, Estrilho, Zé Tigreza, Carlos Grativol. Estão na luta. Estão todos a fazer grandes prestações. Ora bem, maltinha. Vamos dar aqui um olhinho no que eu estava a mostrar há bocado. Isto é o primeiro carregamento de vídeo do nosso novo canal OSM Pro. Só OSM Pro. Vai ser um canal totalmente em inglês. E eu falo mal em inglês, como ao raio. Mas é totalmente em inglês. Já temos os designs feitos. Já temos o logo preparado. Já temos um vídeo carregado. Portanto, amanhã temos o primeiro vídeo do canal OSM Pro World. Não estou-vos a pedir para subscreverem, malta. Porque vocês já acompanham este canal. Não precisam de acompanhar o outro. É mais para quem não fala português. Portanto, ingleses, espanhóis. Quem tiver mais à vontade com o inglês, pode seguir este canal. O primeiro vídeo vai ser sobre a tática 433. Um vídeo que vai ser publicado em 4K. Uma boa produção em termos de edição. Ora bem, maltinha. Vamos dar um saltinho na nossa conta. Na nossa conta normal. Portanto, aqui a nossa conta PTBR. E vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem. Mas não sem antes passar na nossa sondagem. Portanto, entre João Rodrigues e Santana, nós fomos os favoritos e ganhámos. E ganhámos mesmo. Henrique, desta vez, conta com a nossa vitória. E nós, desta vez, cumprimos. 51-23-26. Portanto, um favoritismo que não é evidente. Portanto, é um favoritismo moderado. Cerca de metade dos 170 votos votaram em nós. Acaba por ser uma boa votação. Maltinha, vamos então ao videozinho de ontem, mas não é já. Mas não é já. Primeiro, vamos às outras contas. Porque temos jogos importantes. Principalmente na batalha. Ora bem, nós vamos então... Aqui... Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aqui está. A Liga do Grupo. Nós optámos por jogar em 4-5-1. Sem stress, a Liga já está mesmo no relax. Só para ver como é que isto corre. E estamos a ganhar. Jogámos numa tática forte. Eu, por acaso, acho que o Konishua está a jogar para ser campeão. Portanto, eu, se calhar, até fui um bocadinho cruel em ter sido forte neste jogo. Mas ele já me empatou o jogo. A nossa equipa também está com a moral muito arrasada. Nunca seria fácil ganhar este jogo. Falta 10 minutos. 2-1. 2-1 e ganhamos isto. Ganhámos, malta. Ganhámos isto. 11 remates a 6. Jogámos bem. Jogámos muito bem. E o Leandro está... Por acaso, já não estava tão em cima. Ele no início esteve melhor. Agora já se foi mais abaixo. Portanto, não foi cruel esta vitória. Porque nós já desistimos um bocadinho do campeonato. Estamos aqui numa de experimentar táticas. Curiosamente, em 27 jogos só empatámos 1. Isto não é normal, não é? É porque a gente anda a testar táticas, acredito eu. Maltinha, a batalha está empatada. E esta foi a jornada 8. Estamos a defrontar um grupo muito, muito forte. Está a fazer uma ótima batalha. E as coisas não correram bem. Ok? Posso-vos dizer já que não correram bem. Konishua ganha 2-0. Um jogo muito equilibrado. Eles são muito fortes. Nós perdemos 1-0 desta forma. Um jogo bastante equilibrado. Em que a vitória cai para o adversário. Nós tivemos de jogar em 5-3-2. Eu preferia jogar no 4-5-1. Mas com este evento que houve do Olheiro. Houve muitas compras e vendas. Porque não sei se já repararam. Quando há evento do Olheiro a duas horas. Os jogadores na lista de transferências vendem-se muito mais rápido. Por isso é que a gente teve tantas vendas em várias contas. E nós acabamos por perder com este gol na segunda parte. É mau para nós. Como é óbvio. Johnny e Ricardo ganham 1-0. Uma vitória muito importante para nós. Também num jogo equilibrado. O Bruno volta a perder. Portanto, ele está numa fase terrível. Dói-se. E o Duarte Inácio perde 2-1 na sua casa. E esta derrota foi, se calhar, a mais dura. Mas dá para perceber que este jogo e o nosso são muito parecidos. E caem os dois para o lado deles. Aqui, atenção, que teve o Duarte 8 cantos a 2. Portanto, podia perfeitamente ter ganho este jogo. A tabela não interessa para nada. Aquilo que interessa é mesmo o resultado da batalha. Portanto, a batalha neste momento com 2 vitórias e 3 derrotas. Cai para eles. Cai para eles, é verdade. Cai para eles. Portanto, 53-56. Está uma batalha super rinhida. Mas amanhã temos 3 jogos em casa para eles. Portanto, eles vão ter vantagem na jornada da amanhã. Vai ser muito, muito duro. Muito complicado. O jogo da amanhã é o que é. Aqui contra os Born in the USS-R estamos com 47-62. Uma batalha praticamente perdida. Apesar desta jornada ter sido positiva. Aqui estamos muito bem contra a Algéria Team Crew. A batalha está bastante controlada. Mesmo em termos de valor de plantel estamos bem. Portanto, à partida, esta já não nos foge. O nosso grupo esteve muito bem nesta batalha. A regra geral, tivemos muito bem no geral. Portanto, em termos de valor de plantel está uma coisa assim. Aqui o Joyzinho podia estar bastante melhor. Bastante melhor. Portanto, é claramente o L mais fraco. Em termos de Tambela, a mesma coisa. Portanto, ele tem um saldo negativo de duas derrotas. Mas depois metemos quatro treinadores. Aliás, cinco treinadores deles cá embaixo. Nós temos os quatro primeiros treinadores. Com o Nuno com um saldo neutro. Danilo com três. E o Illuminati com seis. E o Domesday e o Dragos com três vitórias. Portanto, estamos bem na batalha. Está relativamente controlada. Não está a ganhar, mas está relativamente controlada. Maltinha, depois, na última conta. E nós agora estamos com as quatro contas cheias. É o Campeonato Nacional Português de Grupos. Estamos a defrontar o grupo Portugal Fighters. Saiu-nos na segunda jornada da fase de grupos. E nós estamos com... Estamos a vender e a comprar jogadores. Somos a equipa do Objetivo 1. Estamos a fazer nacionalidade francesa. Hoje, como foi o evento, conseguimos vender e comprar bastante. E conseguimos já dar aqui um saltinho no plantel. O Duarte Pereira também está a evoluir muito bem o plantel. Já está mais forte que eu. Por uns milhões de idos. E ele está a fazer nacionalidade inglesa. Inglesa, portanto. Começa assim. Há aqui ainda bastantes diferenças a nível de valores de plantéis. De umas equipas para as outras. Portanto, a equipa mais fraca vale 50 milhões. A mais forte vale 150. Nós temos que tentar ajudar os nossos colegas mais fracos. Com plantéis mais fracos. Isto vai assim, jogo a jogo. A gente vai tentando fazer o melhor possível. Ora bem, maltinha. Vamos dar aqui um saltinho no episódio de ontem. Não é neste canal. É neste. No nosso principal. E vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Já agora. Temos no vídeo de ontem o link para o recrutamento do Pastel de Nata. É um grupo que está a abrir recrutamento. Vão abrir ligas de recrutamento para as suas academias. O Pastel de Nata está em 17º lugar no ranking mundial de grupos. Portanto, é um ótimo grupo que aceita portugueses e brasileiros. Ora bem, o Duarte Pereira diz. Esperemos que a batalha do Campeonato Nacional Português de Grupos seja o mais competitivo possível. Bons jogos a todos. O Duarte talvez até seja mesmo do grupo. Eu acho que sim. Eu acho que é mesmo. Aqui está. O Duarte Pereira é o Objetivo 1. Portanto, vai ser um pouco o nosso rival como Objetivo 1. Portanto, boa sorte, Duarte. Força nisso. Parabéns, Trilho. Grande campeão do 12º Modo Carreira. O Alex diz que ele já foi campeão. Já está a declará-lo como campeão de Cipado. Calma que isto acaba no fim. Já houve surpresas piores. E já houve pessoas que ainda mais difícil conseguiram ser campeões. Portanto, tudo pode acontecer ao Modo Carreira. Tomás Champaio. Eu acho uma grande ideia, Santana. Continua assim. Um abraço aqui ao Tomás Champaio. Provavelmente a referir-se ao nosso canal em inglês. Talvez seja isso. Carlos Frederico, incrível como os jogadores do meu time demoram a sair. Estava olhando para as transferências de hoje e vi algumas a mais de 100. Uma delas minha. E a única venda que consegui fazer foi uma venda instantânea. Difícil competir com o ASM. Não tendo justiça nas vendas. É verdade. O simulador de vendas baseia-se em sorte e azar. E umas vezes temos short e outras vezes azar. Eu neste mercado considero-me sortudo. Porque consegui vender um jogador por 100 milhões e consegui melhorar um bocadinho o plantel. Já vai em 1000 milhões e 67. Há outros que estão ainda mais fortes. No caso do Carlos Grativol está mais ou menos como nós. Uma diferença de 100 milhões. Portanto, é pouco significativa. Ele em termos de transferências no dia de hoje. Já passou a meia-noite. Mas foram só estas duas. Portanto, foi mesmo uma venda instantânea. Foi triste. Teve poucas vendas. Na verdade é essa. Teve poucas vendas. Aqui teve uma ontem, mas também pouca coisa. Por acaso, ontem acho que vendeu bem, não? Não. Não? Aqui vendeu 100 milhões. Aqui vendeste 100 milhões. Com o Carlos Grativol. Com o Guardiol. Olha, tem um nome parecido ao teu. Aqui vendeu 60. Isto depende dos dias. Depende dos dias. É assim. Força, Carlos. Tudo a correr bem. O Fernando Vitudense. Boa Santana. Novo membro. O nosso amigo Fernando é o novo membro? Exatamente. Fernando Ferreira é o mais recente membro. Há 0 dias. Portanto, acabadinho de aderir. Obrigado ao nosso amigo. Agradeço imenso o teu apoio. Fico muito satisfeito, amigo Fernando. Vitudense. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz por o teu apoio. Boa Santana. Jogos como esse na batalha já me aconteceram. Mas a meu favor. E se eu acho, como tu, um absurdo o exagero das expulsões no início dos jogos. Este tipo de eficácia ultrapassa o ridículo. É verdade. Nós ontem na batalha tivemos 7 remates contra 3. Nós fizemos 3 golos em 7 remates. O que foi fantástico. Tivemos uma taxa de conversão de 40%. Foi brutal. Só que o adversário teve de 100%. Ele nos 3 remates fez 3 golos. E nós empatámos 3 a 3. É de loucos este tipo de acontecimentos. Apesar de já ter sido beneficiado também, já sofri. Mas com 2 remates. É verdade, Fernando. Isto quando acontece é... Dá cabo da cabeça de qualquer um. Principalmente numa batalha tão importante como a que estamos a disputar. Que está muito renhida. Nós hoje, por exemplo, fizemos 7 remates. E agora tivemos 0 de eficácia. E são táticas parecidas, não é? O Bruno Loureiro. Boa Santana. Acho que o OSM já nem quer saber da questão de se jogar melhor com mais agressividade. Basicamente o árbitro, se for vermelho, seja qual for a tática, é ir sempre em cuidadoso. Mesmo se estivermos a jogar em contra-ataque ou remato à vista. Afinal de contas, se for um gajo expulso, é derrota na mesma. Um abraço, Sobradense. Um abraço ao nosso amigo. Acho que tens um bocadinho de razão. Francisco Delgado. Santana, esquece-te de pôr o link de recrutamento do Pastel de Nata. Já respondi aqui e já coloquei. Está aqui o link para o recrutamento deles. O nosso amigo Zeta Igreja foi o adversário de ontem. Nós estávamos a ganhar e de repente perdemos 3-1 por causa da expulsão aos 38 minutos. O OSM é incrível, diz o David Esteves. Antes do nosso encontro, aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Portanto, estava a ganhar por 2-1, tive expulsão e depois da derrota contra o King. E depois da derrota contra o King. Portanto, ele aconteceu-lhe a mesma coisa. Ele estava muito bem a ganhar 2-1 e depois perdeu 3-2 também por causa de uma expulsão. Agora, aconteceu uma situação idêntica a ti. Não vou conseguir compreender estas expulsões ridículas do OSM. Principalmente no início do jogo. Não faz sentido nenhum. Ainda por cima, o teu jogador teve dois amarelos. Portanto, é incrível. Ontem tivemos dois amarelos apenas e foram os dois do mesmo jogador. Os dois na primeira parte. Pá, porra. Não vou conseguir compreender estas expulsões ridículas no OSM. Principalmente no início do jogo. Não faz sentido nenhum. Ainda por cima, o teu jogador teve dois amarelos. Será que quando começamos uma liga já existe situações pré-definidas pelo simulador? E, por exemplo, quem tem mais sorte e azar, dá que pensar. Apesar do teu azar e da vitória sorrir para mim, é sempre uma honra de frontar-te. Um abraço. Para mim é que é uma honra também. Tu és um ótimo treinador. David Esteves, Zeta Igreja. Obrigado pela mensagem. Posso dizer, eu acho que não há situações pré-definidas no simulador, no início de cada liga. Eu acho que há uma situação de sorte e azar demasiado envolvida nos jogos. Portanto, acho que deve haver sorte e azar, como é óbvio. E coisas imprevisíveis, mas não tão fortes. Não tão decisivas. Portanto, uma expulsão, normalmente na vida real, acontece mais para o fim do jogo. O jogo já está mais quente. Os jogadores já têm amarelos. Começam a levar os segundos amarelos mais para o fim. Agora, haver segundos amarelos no início do jogo, acontece. Mas não com tanta frequência como no OSM. Haver expulsões aos 10, 15 minutos do jogo, acontece. Mas não com tanta frequência no OSM. E esse fator deve estar mais diferenciado. Nós devemos ver vermelhos na mesma, mas mais para as segundas partes. É isso que é o normal de acontecer. Portanto, um vermelho não tem a mesma probabilidade de acontecer na primeira parte e na segunda. É diferente. Os jogadores estão cansados, não vão com o mesmo discernimento à bola. Há muita coisa a envolver. Há sempre, normalmente, uma equipa que está a ganhar, a outra que está mais irritada. Ou há um empate e está a haver já alguns atritos. Portanto, nas segundas partes há uma tendência para haver mais cartões vermelhos. Não quer dizer que na primeira não haja, que também há. O André Saporana diz. Liljip desceu muito na tabela. É verdade. Isto deve-se também ao equilíbrio. O Liljip teve a lutar pelo título e agora está em 11º lugar. É perfeitamente normal. Em termos de valor de plantel, ele era, na altura, o pior plantel. Agora tem um plantel semelhante ao nosso, em termos de média. Relativamente semelhante ao nosso. No entanto, está pior a nível de resultados. Portanto, é o que é. É o que é. É complicado. É complicado a gente estar neste nível. Há sempre bolas de neve. É por isso que o Estrilha ainda não é campeão. Só é campeão quando for matematicamente campeão. Pedro Afonso, confio na vitória e no próximo jogo. É isso mesmo. Pedro, hoje safá-me-nos bem. Devias pôr o verde do lado esquerdo e o vermelho do lado direito no logo do canal. Um abraço. Eu já respondi. Não fiz isso para não ser a bandeira de Portugal. Quis dar um ar de PTBR. Portanto, aqui neste logo, se repararem, há um sombreado vermelho do lado esquerdo e um sombreado verde do lado direito. Eu não quis meter a ordem normal da bandeira portuguesa para não ser Portugal. Se não era mesmo Portugal. Quis meter a ordem ao contrário. Para parecer Portugal-Brasil. Não que Portugal signifique o vermelho e o Brasil o verde. Não. Mas é para dar essa entender. Porque tendo verde e tendo vermelho, quer dizer sempre Portugal. Mas o verde a remeter do lado direito para homenagear também a parte do Brasil do canal. Ora bem, devias... Ah, isto já li. Temos o Francisco Chaves a dizer. Boas Santana. Conheces mais algum canal do OSM como o teu? Boas amigo. Tens o meu canal, se tiveres interesse. Um abraço. Leme OSM. Portanto, o Leme tem aqui um canal do OSM. Portanto, quem quiser acompanhar é um canal recente. Que tem também vídeos diários. Portanto, quem quiser dê um salto. Portanto, eu não vou estar a promover a concorrência. Mas quem quiser dê um salto. Nós somos o maior canal da comunidade. Em termos de dimensão. Mas há por aí um canal maior. Que é um de um argentino. Que eu acho horrível. 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 Não recomendo de todo. Ele não percebe nada do OSM. Mas tem subscritores. Eu não sei como. Há pessoas que gostam de ver aquilo. Como é que ele se chama? É muito mal. Eu não sei como é que ele consegue ter tanto sucesso. É porque a maioria dos jogadores do OSM são amadores. E como só têm contacto com aquilo. Acham que aquilo é um bom conteúdo. Devo ter para aqui alguros. Aqui não. Esqueço-me do nome dos canais. É este. O OSM melhores táticas. Portanto. Ele tem vídeos populares. Não tem nenhum com as mesmas visualizações que o nosso. Nós temos um com 250 mil. Mas ele tem aqui táticas. A melhor tática de 2022. Não existe isso. A melhor tática de 2021. A melhor tática de 2023. As melhores táticas do OSM. Como ganhar a equipa mais pequena em 2021. A melhor tática de 2023. Portanto. Já vamos em várias de 2023. Estão a perceber a lógica deste canal. É estar sempre a incentivar boas táticas. Mas depois os conteúdos em si são maus a nível técnico do OSM. Mas as pessoas gostam. Isso é que importa. Na nossa comunidade havia o Tour Games OSM. Que já não existe. Portanto. É um canal que... Não sei se encontro. O Tour Games OSM era um canal que existia brasileiro. Que estava forte. Portanto. Estava forte. Mas já há um ano que não faz vídeos. O Tour Games possivelmente desistiu de fazer o canal. Portanto. Ele tinha uns videozinhos em português do Brasil. Para quem era brasileiro até era interessante. Percebem? Porque provavelmente percebem mais a pronúncia. Cheira-me que o X-Kate vai sair do grupo. Diz o Henrique. É verdade, malta. O X-Kate está terrível na batalha. Está terrível na batalha. Quero jogar com você. Posso participar? Vai ao vídeo passado na parte dos comentários. Ele respondeu já a isso. É verdade. Eu não vou responder mais a isso. Mas eu todos os vídeos eu respondo como podem participar no modo carreira. Nós temos também aqui a dizer as regras. Portanto. Quem quiser dar um olhinho de força nisso, malta. Até amanhã. Obrigado a todos. Deixem um likezinho no vídeo que não custa nada. E eu agradeço imenso o vosso apoio. Amanhã a mais. À hora do costume. Tchau, malta. Bons resultados a todos. Hoje até foi um bom dia do OSM. Mas infelizmente na batalha não ganhámos. Tchau, tchau.